O foragido da justiça, identificado como Emerson, de 24 anos, sofreu tentativa de homicídio durante uma bebedeira num apartamento no condomínio Orgulho do Madeira, no bairro Socialista. Ele foi atingido com tiros no tórax, no abdômen e foi golpeado com uma facada nas costas. Emerson foi levado para a UPA da Zona Leste, mas devido ao estado de saúde ser considerado grave, foi transferido aqui para o Hospital João Paulo II. Para a polícia ele chegou a dar nome falso, mas foi reconhecido por um dos policiais que registraram a ocorrência. A polícia fez consulta e constatou que contra Emerson existem dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele contou para a polícia que estava desde cedo ingerindo bebida alcoólica na companhia de amigos. Quando o suspeito bateu na porta de seu apartamento e, ao abrir, foi recebido com tiros e, depois de caído, levou uma facada. Emerson disse ainda ter reconhecido o suspeito, que se chama Gabriel. A polícia civil investiga o crime. A polícia civil investiga o crime.